Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Tá combinado Ai, ai, por onde que eu começo? Eu tenho que responder várias cartas do Pergunte pra mencionar Mas eu preciso fazer uma pesquisa antes Mas por onde eu começo a pesquisa? Eu pesquiso na biblioteca? Eu pesquiso na internet? Ou eu pesquiso na minha cachola? Depois eu falei pra Dorotec e eu ia fazer uma receita Lá na Cocina com a Doró Ai, desse jeito eu vou ficar maluca Olha, porque eu combinei com o Ludovico Que eu ia dar uma aula de dança Para as pulgas amestradas Mas quando que eu vou dar essa aula? Depois eu falei para o Lando Fofirinha também Que era preciso Que eu tinha que ir lá na biblioteca com ele Porque eu tinha que ajudar ele a pegar uns livros Sabe como que é? Depois eu falei isso Ai! Calma, minha menina Calma, minha menina Calma, minha menina Calma Mas, mas... Estou vendo que você está com os nervos a flor da pele Sabe os olhos Eu estou uma pilha Eu estou uma pilha Porque eu tenho tanta coisa para fazer Que eu não faço nada Calma, minha menina Calma, 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 calma Trago pélulas de sabedoria oriental Fala ajudá-la a resolver o seu problema Não, não, não Não é um só problema São vários problemas É um conjunto de problemas Eu tenho que responder várias cartas do Pergunte para a Flamena Depois eu tenho que dar aula para as pulgas amestradas Depois eu convidei com o Teobaldo Que eu ia ajudar ele lá com o violão dele Depois eu falei para a Doroteia Que eu tinha que fazer uma receita com ela Mas aí... Para! Você quer me empacotar desse jeito? Calma, minha menina Não foi a intenção Minha menina dos cabelos cor do céu Você precisa aprendê-la a se acalmar Fazer uma coisa de cada vez Dar um passo depois do outro Um passo depois do outro Mas como é que eu faço para dar o primeiro passo? Se eu não sei nem para o lado que eu tenho de ir Vamos começar sentando e cruzando as pernas Tá, se resolve, vamos lá Ui! Assim? Feche os olhos Respire fundo Solte Respire fundo Solte E agora comece a imaginar Que você está subindo uma montanha Bem alta Bem alta Passo a passo Passo a passo E passo a passo Nossa Mas que montanha forte E bonita Agora? Imensa Agora você chegou ao topo da montanha Qual é o seu desejo? Ah, eu quero ficar aqui mesmo Olhando a paisagem lá embaixo Pim, pim, ti, ti, ti Isso, isso No I Ching O livro de sabedoria dos chineses A montanha A montanha lhe apresenta A quietude A quietude A tranquilidade Nossa Mas aqui em cima é muito calmo mesmo O vento sopra mãos Agora é hora de você lhe pousar Tranquilizar E aquietar sua mente E o seu corpo É hora de você meditar Vamos, minha menina Pode abrir os olhos Já estamos aqui Há muitas horas Nossa Mas o som desse sininho É tão agradável Ai Eu nem vi o tempo passar Eu percebi Você meditou profundamente Lá no topo da montanha Ai, seu sabedoria Ele foi tão bom Sim, eu sei Como já disse Confúcio Um grande sábio chinês Sabendo mantê-la A quietude E a calma da mente A pessoa é capaz De determinar O objetivo Que deve buscar Seu sábio os olhos Você sabe que esse tal Desse confuso aí Ele, ele, ele tem razão Porque agora sim Eu já sei exatamente O que eu tenho que fazer E o que é, minha pequena? Ai, ai A gente precisa Assistir esse desenho Olha Esse Que vem vindo aí Opa Opa A CIDADE NO BRASIL